A Fé Maria O Ateu procura Decifrar o medo Fundo o segredo Que esta hora encerra A Fé Maria Vem cantando a brisa Na face lisa Da lagoa azul Calam-se as aves Tua voz sonora E triste chora A veração do sul A Fé Maria Balbucia rosa Triste e chorosa Recurvando a fronte A loira nuvem Que no céu se inclina Óscula brina Faz o lar do monte A Fé Maria Lá murmura o vento Que passa lento Carregando a cruz Porém as curvas Reverentes calmas Prostram-se as almas Prostram-se as almas Ao só pé da cruz A fé Maria Vem dizendo a lua De sorte nua A despontar A despontar parceira Calam-se as aves Procurando abrigo Chora o mendigo No caminho à beira A fé Maria A fé Maria Já entrou ao monge Longe e bem longe No deserto além As almas puras As almas puras Ao Senhor se laçam E os egos passam Por morando Amém E os egos passam Por morando Amém